Carta sem remetente, composição Daniel Couto Recebi uma carta que só falava de você Sem remetente Eu chorei quando li, me escondi pra você não me ver Triste assim, tão de repente Escrito na carta quase todo dia Ele vem me ver Depois de altas horas a casa vazia Você toma remédio, acorda só no outro dia Nunca conseguiu perceber Ele está comigo, só você não vê Se não fosse a carta não ia saber Pode acreditar ou não é com você Não quero mais ele assim Deixei você escolher Deixei você escolher